Cozinhar é simultaneamente um prazer de adultos e uma brincadeira de crianças. Essa frase do famoso jornalista e crítico gastronômico norte-americano Craig Carlson combina muito bem com o dia de hoje, o dia das crianças. E é a elas e a criança dentro de cada um de nós que o Samba na Cozinha de hoje é dedicado na presença deliciosa de Justa Nobre, essa grande chefe que é conhecida de todos nós em casa. Olá Justa, muito obrigado por participar do programa Nós. O que você preparou aqui então para que nós possamos cozinhar com esses três novos chefes? Ora, para estes três novos chefes está a chegar agora a altura de boa fruta. Fruta da época, a altura do morango e muitas vezes as crianças não gostam de comer fruta porque não lhes sabe bem ou são preguiçosas e não gostam de comer fruta. Portanto, há uma maneira de nos incentivarmos a comer fruta. Para já é fazer um puré. Portanto, vamos fazer frutinhas à conversa. Vamos fazer três purés diferentes de fruta. Ok, e acha que eles conseguem colocar aqui a mão na massa e fazê-la connosco, cozinhar connosco? Eles vão colocar a mão na fruta. Maravilha. E vão ajudar. Portanto, vamos começar? Vamos a isso. Sim, pronto. Vamos tirar o pé ao morango e chama-se o pé do morango. Tiramos assim, assim. Metemos aqui, lá. Tenho aqui uns grandes ajudantes. Agora vamos fazer puré. Já está. Pum, já está. Faço o seguinte. Manga. Vocês não cortam. O morango, agora como já está o tempo bom, já está sol, ele já está bem maduro, já não precisa de açúcar. Quanto menos açúcar tivermos que pôr na fruta, melhor, não é? Mais natural é melhor, claro. Claro. Então vamos cortar assim a manga, aos bocadinhos. Já temos outro puré. Vocês vão ver que bonito que vai ficar. E temos os três purés. E agora vamos fazer um prato muito bonito de sobremesa. Pode ser? Vamos fazer? Temos uma. Dois purés e três purés. E estas frutinhas estão à conversa. Estão assim como nós os três. Não é? À conversa. E agora, para ser mais delicioso, eu vou fazer uma surpresa. Está bem? Eu já venho. Ah, assim como a bola de gelado, esse prato com frutas à conversa fica ainda mais irresistível. É uma maneira deles comerem fruta quando às vezes não lhes apetece. Com certeza. Você é um dos grandes nomes da cozinha portuguesa. Isso é uma coisa incontornável. Mas isso é um gosto pela cozinha? É uma coisa que começou desde muito cedo? Foi o quê? Idade destes meninos. Ah, sim? Eu vinha da escola, a primeira coisa que fazia era destapar as panelas. Ok. Adorava ver o que é que a mãe estava a cozinhar, o que é que a avó estava a cozinhar. Provava já. E até já opinava. Já dizia se estava insonso, se estava salgado. Sou cozinheira por paixão mesmo. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. O que você acha de crianças, então, como eles têm essa vontade já de ajudar os pais na cozinha? Ou até dos pais talvez trazerem os filhos para a cozinha para ajudarem a fazer alguma coisa? Acho que isso é... É ótimo. É ótimo porque as pessoas vão precisar de se alimentar sempre. Ao longo da vida não tem sempre a mãe e a avó para lhes fazer a comida. Portanto, eu acho que toda a gente deve saber cozinhar. Cozinhar tem que ser tão natural ou tem que ser uma necessidade do dia a dia. Não quer dizer que tenham que ser profissionais, nem é isso que se está a pensar. Mas se toda a gente, se as crianças souberem cozinhar, souberem fazer comida boa, até têm menos tendência para o fast food. E, portanto, vão passar a ter uma comida sempre muito mais saudável. Talvez seja uma forma de já desde pequeno se habituarem a comer coisas vegetais e legumes. Não, é bom. É bom. Eles às vezes têm algumas dificuldades. Há crianças que têm dificuldades em comer os vegetais cruz. Mas na sopa, se eles aprenderem a dar os legumes para a mãe, para a mãe cortar, para pôr na sopa, se comerem na sopa, já estão a comer legumes, portanto, já está bem. E a fruta, pronto, há várias maneiras da gente os convencer a comer fruta. Nem que seja fazer um gelado, nós com a própria fruta em casa, um gelado, um leite, com leite e assim. E, portanto, eles estão a comer vitaminas, a comer fruta, a comer cálcio. Porque é isso que nós precisamos, é que eles se alimentem bem de pequeninos, porque é o alicerce para a vida deles, para o corpo deles. Portanto, de pequenino é que se deve começar a comer bem. Justa, muito obrigado por tudo, pela paciência que teve, não com eles, mas comigo aqui ao lar, que estava super curioso também em aprender. Não, foi um prazer. Sabe que eu adoro fazer coisas com criança, porque eu tenho netos, portanto, eu já sou avó. E como já sou avó, gosto muito de trabalhar com crianças. E, portanto, é um prazer estar com eles e com vocês também. Obrigado. E o Samba na Cozinha, sim, para todas as idades. Nos vemos na próxima semana.